Vamos continuar, então, fazendo a redação do TCC. Como nós vimos na aula anterior, o texto do TCC de vocês se divide em um pré-texto, em um texto em si, que é o trabalho, e em um pós-texto. Nós já vimos na semana anterior os elementos pré-textuais e pós-textuais. Nós vamos ver agora, nessa aula, o texto do trabalho, onde está o conteúdo do trabalho de vocês. Vamos lá, então. O texto do trabalho se divide normalmente em seis capítulos. Estamos ainda seguindo a norma brasileira e o Manual de Normalização de Trabalhos da Univesp. Então vamos ver esses seis capítulos. Vamos lá? Todas as monografias devem estar nesse padrão, ou com pequenas alterações. Tudo bem. Vamos ver isso, então. Tá bom? Então vamos lá. A introdução é a primeira parte. A introdução é o primeiro contato que o leitor tem com o trabalho. Introdução quer dizer a apresentação do trabalho. Então, deve ser gerado um texto em que vocês vão apresentar ao leitor o trabalho que vocês estão fazendo. O porquê que esse trabalho foi feito e qual o objetivo dele. Então vamos lá. Vocês devem gerar um texto contendo a apresentação do porquê que o trabalho está sendo feito, dizendo qual é a área, a sub-área do assunto que vocês estão gerando. E o tema do TCC, o que vai ser estudado nesse trabalho. Em seguida do texto, vocês devem gerar uma justificativa. Qual a razão, qual a importância desse TCC? O porquê que vocês escolheram esse assunto? Esse assunto tem grande importância? Ele atinge muitas pessoas? Ele tem um problema, ele soluciona um problema de custos, por exemplo? Ele pode ser aplicado em muitas áreas? Isso tudo é chamado de justificativa, de importância desse trabalho. Depois, vocês devem dizer sobre a delimitação do tema. Então vocês vão recortar esse tema. O tema é amplo, mas vocês não vão estudar tudo desse tema. Vocês vão escolher apenas uma área para ser estudada. Isso chama-se delimitação do tema. Correto? Depois, vocês devem deixar bem claro qual é o problema, qual é a questão que vocês pretendem resolver. Vocês, dentro desse tema, existe uma questão, um problema a ser resolvido. Vocês devem deixar muito claro qual é essa questão a ser resolvida. E essa questão está bem clara nos objetivos. Os objetivos é o que se pretende obter, onde se pretende chegar com esse TCC. Então, com esses elementos aqui, é possível escrever uma introdução. Normalmente, se faz uma introdução curta, não se faz nada longo, não. Citando esses itens. A introdução que leva o leitor a ler o trabalho. Se a introdução não interessar, ele para ali na introdução, ele nem vai ler o trabalho. Isso é importante. Queria lembrar outra coisa para vocês. Vocês já fizeram um texto de introdução lá no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa começa com um texto sobre a introdução ao assunto. Está correto? Então, peguem esse texto do projeto de pesquisa que vocês já escreveram e alinhem esse texto com o TCC de vocês. É possível aproveitar boa parte desse texto. Ok? Primeiro item, então. Introdução. Correto? O segundo item. Pode-se fazer um item 2, chamado de objetivos. Então, esse objetivo, vocês vão escrever o objetivo primeiro de uma forma bem geral, bem ampla, e depois os objetivos específicos. Lá no projeto de pesquisa, eu ensinei vocês a escreverem os objetivos. Então, o projeto de pesquisa de vocês já tem um texto sobre o objetivo geral e um texto sobre objetivos específicos. É possível, então, vocês usarem aquele material que está lá para usar no texto definitivo do TCC de vocês. Ok? Terceiro capítulo. Referencial teórico. Muitas pessoas costumam dar esse título o nome de pesquisa bibliográfica. Tudo bem, não tem problema. Tanto faz. Então, o referencial teórico, ele é toda a base científica do TCC de vocês. Tem um item lá na avaliação sobre o referencial teórico. Lembrem-se. São todas as pesquisas que já foram realizadas e que fundamentam o TCC que vocês estão desenvolvendo. Bastante importante isso. Então, o que vocês vão fazer? Escolha um grupo de publicações, um pacote, um material que foi publicado, que dá essa base para o TCC de vocês. Então, escolha um grupo de publicações obtidos na sua pesquisa bibliográfica. E descreva cada um desses trabalhos. Então, peguem trabalhos de outros autores que fundamentam o TCC de vocês e façam um resumo sobre cada uma dessas pesquisas. Correto? Isso vai dar uma base de informações para o leitor, para que ele tenha informações a respeito do que já foi pesquisado e como que você, no seu TCC, pretende continuar pesquisando aquele mesmo assunto. Lembro vocês novamente. Vocês já fizeram uma pesquisa bibliográfica quando vocês desenvolveram o projeto de pesquisa de vocês. Peguem aquele material como material base e completem esse material. Formem, então, esse chamado referencial teórico. Tudo bem? O item 4. É o material utilizado no TCC e os métodos utilizados. Então, aqui vocês vão dizer qual o método, como vocês vão atingir os objetivos, com que método vocês vão atingir esses objetivos, usando que tipo de processo que vocês vão usar, que método será utilizado e quais os materiais que vocês precisam para desenvolver esse trabalho. Então, é uma listagem de tudo que serve de base para o trabalho de vocês. Novamente, novamente, novamente a observação. Vocês já fizeram um levantamento de métodos e de materiais usados lá no projeto de pesquisa de vocês. Vocês já têm um texto iniciado sobre esse assunto. Lá, vocês já têm uma descrição da metodologia toda que vocês pretendiam usar e qual o material que vocês pretendiam utilizar. Agora, vocês vão escrever de forma definitiva. Qual é o método que vocês utilizaram no TCC e o material utilizado. Usem aquele material do projeto de pesquisa como material base para vocês desenvolverem o trabalho. Então, eu dou como ideia vocês dividirem o texto em material e em métodos. Item 4.1 e 4.2. Tudo bem? O conteúdo de material são todos os materiais que foram utilizados. Instalações físicas, equipamentos, material de informática, material de consumo, correto? Todos os materiais que foram utilizados no trabalho de vocês. No método, descrever o propósito da pesquisa, as pessoas que trabalharam nessa pesquisa, que é chamada de casuística, o ambiente, o local onde foi desenvolvida a pesquisa, como que esses dados foram analisados, foi tomado todas as pessoas, foram usadas para fazer isso, ou apenas uma amostra, ou foi um estudo de caso, como que isso foi realizado, as variáveis e os procedimentos experimentais. Correto? Resultados. É o capítulo 5, então. O quinto capítulo, então, do trabalho de vocês vai se chamar resultados e discussões. São dois itens dentro do mesmo capítulo. Alguns alunos gostam de dividir isso em resultados como o capítulo 5, discussões como o capítulo 6. Tudo bem, não tem problema não, tá? Não tem problema. Mas os dois itens precisam ser tratados. Correto? Então, é importante que vocês peguem esse conteúdo e dividam, então, esse conteúdo em resultados como o item 5, 1 e discussões como o item 5, 2. Tá? Então, vamos lá, olha. Nos resultados, devem ser compilados os dados da pesquisa e apresentar esses dados de forma didática. Vocês se lembram do caso do trator, em que eu fiz mais de 2 mil medições de tratores e apresentei isso em tabelas, tá? Essas tabelas foram apresentadas de forma didática, em que o leitor, em apenas a visualização de uma tabela ou de um gráfico, ele já tinha praticamente todas as informações sobre o ruído dos tratores. Tentem fazer isso no trabalho de vocês. Tá correto? Vejam aí, ó. Numa única tabela, tá? Foram apresentados os dados de mais de 2 mil medições. Tá? 196 tratores foram medidos com 6 medições em cada um. Tá? Então, a quantidade é muito grande de medições. Então, tudo isso foi resumido numa única tabela. Não interessa para o leitor saber cada uma das medições dos tratores. Interessa para eles terem uma visão geral do resultado. Correto? Aqui também, eu já mostrei essa tabela para vocês. A comparação entre cada modelo de trator e o ruído que cada um apresenta. Eu posso comparar um modelo de trator ou uma marca de trator uma com a outra em relação ao ruído que ele emite. Tá? Aqui eu tenho os dados dessa aluna em que num único gráfico ela apresenta dados sobre a pesquisa que ela fez, a entrevista que ela fez com motoristas de ônibus. perguntando para ele os efeitos que o barulho do ônibus causa sobre o conforto, as dificuldades que eles têm. Então, num único gráfico, ela apresentou todas as informações. Tentem fazer isso. Isso é compilação do dado, né? Correto? Discussão. Você vai discutir esses resultados. Correto? Então, eu encontrei 96 decibels para ruído do trator. O que é isso? É muito alto? É grande? É baixo? É silencioso? O ruído é muito elevado? Faz bem? Faz mal? Correto? É confortável? Não é? Então, isso é discussão. Eu vou discutir o que é 96 decibels para o ruído do trator. Correto? Isso é chamado de discussão. Então, você vai discutir os valores dos resultados, comparando esses valores com normas, leis, padrões e outras coisas. Aqui eu tenho um gráfico que eu já mostrei na aula anterior para vocês, desta aluna, sobre ruído em 10 ônibus. Foram medidos os ruídos em 10 ônibus. E ela comparou esse ruído com o conforto, que é a linha verde. A linha verde está aqui em 65 decibels. Então, vários ônibus ultrapassaram o nível de conforto. São desconfortáveis. O nível amarelo é o nível de ação. É que o ruído atingiu um nível tal que precisa se tomar das algumas providências. Nenhum deles chegou. Esse ônibus número 8 aqui, quase atinge o nível de ação. E o nível vermelho, que é o nível de exposição, limite de exposição. É quando o ruído começa a fazer mal para as pessoas que estão dentro do ônibus. Normalmente, começa a acontecer uma doença chamada perda de audição, induzida por ruído. Nenhum trator atingiu esse nível. Dá para ver aqui claramente. Então, vejam. Ela pegou os resultados dos 10 níveis de ruído dos ônibus e comparou com normas e leis. Ela está discutindo esse resultado. Correto? Ok? Conclusões. É o último capítulo, então, nosso, dentro da parte de textos. Eu devo concluir, baseando nos resultados, eu devo responder o meu objetivo. Então, lá no começo do trabalho, existe um objetivo geral e objetivos específicos. Correto? Eu devo, então, responder esses objetivos nas conclusões. Diretamente. Eu não preciso mais fazer qualquer comentário, não preciso mais fazer qualquer análise. As análises já estão prontas. Os resultados já foram apresentados. Eu vou apenas concluir isso, diretamente dizendo qual a conclusão que eu tenho em relação aos meus objetivos. Ok? Então, dessa forma, nós fechamos toda a estrutura do TCC. Tem essa primeira parte pré-textual, nós falamos agora do texto e a parte final do pós-texto. Correto? Bom, vocês podem agora começar a escrever o trabalho. Vamos começar pela introdução, ou deixa a introdução para o final. Tem gente que gosta de fazer a introdução como última parte. E vamos começar a escrever esse trabalho, item por item, capítulo por capítulo. Correto? Nas próximas semanas, eu vou falar para vocês sobre algumas dicas de como fazer a redação científica. Correto? Até a próxima semana, então. E aí 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 Obrigado.